Ondas Nutricionais Com Rita Pereira Neste Alimentos de AZ vamos falar sobre o iogurte. Este é um produto muito consumido em Portugal, atingindo os 2,7 kg por pessoa anualmente. Os principais consumidores são as crianças e os adolescentes. No entanto, não é assim há tanto tempo que consumimos este alimento. O iogurte só chegou a Portugal há cerca de 60 anos. Era consumido em pastelarias e casas de chá, como sobremesa requintada, não sendo apreciado por todos. E tu, comes iogurte todos os dias? O iogurte é um produto coagulado, obtido por fermentação lática de algumas bactérias sobre o leite e produtos lácteos. Devido à atividade destas bactérias, o iogurte apresenta melhor digestibilidade e melhor teorio em lactose do que o leite. Devido ao melhor teorio em lactose, o consumo de iogurte pode ser vantajoso para intolerantes a este açúcar do leite. É um produto nutricionalmente rico, apresentando quantidades apreciáveis de várias vitaminas e minerais, nomeadamente zinco, potássio, fósforo e cálcio, sendo o cálcio facilmente absorvido no iogurte. Quanto às vitaminas, este apresenta teores interessantes de vitaminas B2, B6 e B12. Também a sua proteína é de elevada qualidade. Este é especialmente interessante caso creras promover o aumento da tua massa muscular. Mas atenção que não é o único fator. Sem exercício, nada feito. O iogurte é um produto acessível e de fácil consumo, apresentando um período de conservação aumentado. Desta forma, podes consumi-lo diariamente, incluindo o teu pequeno almoço ou lanche, acompanhando com fruta, sementes ou cereais. Podes ainda utilizá-lo na confeição de gelados ou sobremesas, ou até em modos. Segundo a nova roda dos alimentos, devem ser consumidas 2 a 3 porções de laticínios por dia, sendo que um iogurte líquido é uma porção. Tenha só em atenção o teor de açúcar e gordura de alguns iogurtes. Ou seja, prefere os iogurtes não açucarados e cuidado com os iogurtes gregos, pois podem ter até 8% de verdura. Podes sempre experimentar comprar iogurtes naturais e seres-te o próprio ar dos alvos. Escolhe uma fruta a teu gosto, acrescente alguns frutos secos e rapidamente tens um lanche rápido e saudável.